Dois exemplos de produto, tá? Vamos supor que tu tem um e-book que custa R$100,00, ou você tem um treinamento, um curso que custa R$500,00. Vai, R$500,00. Eu fiz duas simulações de venda versus faturamento, onde a tua grande preocupação não é vender 100 cursos ou 1.000 cursos. A tua preocupação agora não é chegar nos teus 100 mil, nos teus primeiros, sei lá, milhão no ano, não sei qual é a tua meta. Eu só sei que existe um funil de vendas. E o funil de vendas eu vou te mostrar agora de uma maneira bem descomplicada que você vai perceber. Quer ver? Nesse primeiro exemplo aqui eu estou usando um produto que custa aproximadamente R$500,00. Que foi o meu primeiro produto. O meu produto começou R$2,97, depois foi para R$3,97, depois ficou bastante tempo R$4,97, depois R$7,97. E eu comecei a vender ele. Eu comecei a vender ele exato cinco anos atrás. Foi em maio de 2017 que eu comecei, de 2018 que eu comecei. Uma culpa de 2017 e 2018. Faz cinco anos. Foi em maio, me lembro. Não me lembro a data precisa. Mas lá quando eu comecei eu não vendi mil cursos. Hoje eu tenho 9 mil alunos nesse mesmo curso. Mas na época eu não tinha 9 mil. E eu nem imaginava o que eu ia vender 9 mil. Sabe o que eu fiz no primeiro? Eu vou mostrar mais ou menos como foi o meu trajeto, tá? Mais ou menos. Claro que eu não sei exatamente os números. Mas na primeira turma eu vendi apenas um, galera. E esse um me gerou uma receita, um faturamento de aproximadamente R$500. Mas Rodrigo, muito pouco. É claro. Eu não sei fazer. Eu estou aprendendo. Eu não sei falar na câmera. Eu tenho vergonha. Eu sou tímido. Eu não me dou bem com a câmera. É normal. Eu não sei fazer página. Eu não sei fazer e-mail. Mas eu vendi um. E eu me lembro que eu dei para um aluno de graça ainda. Então eu vendi um e dei de graça o segundo ingresso. Ai, o que eu fiz? Eu parei? Não. Eu fui de novo. E aqui você vai perceber que existe a teoria da dobra. E é isso que eu estou compartilhando com você. A teoria da dobra. Então eu estava preocupado no próximo lançamento, numa próxima turma, num próximo mês, vender dois. E eu vendi dois. Opa! Deu mil reais. E eu me lembro que eu dei dois de graça também. Então eu fiquei com quatro na turma. Já tinha seis na turma. Mas Rodrigo, não está dando certo. É claro que está dando certo. Eu vim de dois. Ai, depois eu vim de quatro. Opa! Dois mil. Só aqui que eu comecei a fazer e-mail direitinho, domínio, fui aprendendo, fui errando, aprendendo. Olha só que engraçado, né? Ai, de quatro vendas, eu vendi oito. De oito me gerou uma receita de quatro mil reais. Ai, de dezesseis, oito mil reais. Já foram um, dois, três, quatro, cinco turmas. Nossa, que fracasso, Rodrigo. Fracasso. Como que fracasso, velho? Cinco meses. Isso aqui dá cinco turmas. Dá aproximadamente quase nove meses. Nove, dez meses fazendo esse processo. Oito mil reais. Ah, se eu não tivesse começado. Ah, se eu não tivesse começado. Vai vir um maior agora, desse tamanho aqui, de dez milhões. Ah, se eu não tivesse começado. Ah, se eu não tivesse começado com vergonha. Não tivesse começado sem cartão, sem dinheiro. Ah, se eu não tivesse começado. É aí que entra que eu fiquei rico sem querer. Porque eu nunca imaginei na minha vida um personal trainer. Chinelão. Eu era chinelão mesmo. Fazia festa rave, era loucão, cabeludão, feio, bagaceiro. Botava funk nas alas, postava foto na rave. Era esse cara aí, velho. Claro, depois eu aprendi o método aqui. Hoje eu vendo o método. Mas eu era um cara que era, meu Deus, era o O do Borogodó. Eu era o O do Borogodó. O O do Borogodó. E eu vendi um login. Eu vendi um login, tem noção? Eu não precisei da aula. Eu vendi um e-mail e senha. Aí, meu velho, foi indo. De 16 em 32. Opa, 16 mil. Começou a ficar interessante essa parada. Eu me lembro até hoje. Quando eu comecei a fazer entre 16 e 20, eu comecei a ver o dinheiro. Porque existe a teoria da dobra e também a teoria do montinho montão. Sempre você vai fazer o montinho montão. Então eu vendia 8 mil reais, pagava o custo do lançamento e separava para o próximo. Não faz pagando e comprando coisa, pagando dívida. Eu ficava fazendo o meu montinho montão, montinho montão, montinho montão, montinho montão. Aí, eu fui dobrando. 32, interessante. Aí eu dobrei de novo. 64 mil. Aí eu dobrei de novo. 128 mil. Até que o meu maior lançamento foi 450 mil reais em 7 dias. Com o curso... Galera, isso aqui é ficção, tá? Porque esse valor aqui, esse preço, ele foi aumentando. Por exemplo aqui, ficção não. Foi mais ou menos assim, mas claro, não com os números exatos. Mas vamos lá, vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pior, 10. O meu primeiro 100 mil reais, esse quadrinho aqui, eu peguei esse quadrinho aqui quando eu fiz o meu décimo lançamento. Então, faltou mais uma linha ainda para eu conseguir o meu primeiro 100 mil reais. Por quê? Porque os três primeiros lançamentos eu fiz tudo errado. Tudo errado. Nem domínio eu tinha. Mas beleza, ele conta, né? 10 lançamentos. Um ano e meio para conseguir o primeiro 100 mil. Errando, galera. Errando, errando. A minha esposa, depois que aprendeu o método e eu comecei a aplicar nela, sem errar, é claro. Sabe quanto tempo ela conseguiu o primeiro 100 mil dela? 1, 2, 3, 4. Aqui ela conseguiu 100 mil reais. Eu consegui 100 mil lá porque eu errei muito, né, gente? Não sabia, velho. Eu era o O do Borogodó. Eu era o O do Borogodó. Eu não sabia fazer. Eu era o personal trainer que acordava às seis da manhã e ia dormir meia-noite. Não conseguia ver meus filhos, não conseguia ver minha esposa. Nada, velho. É uma sofrência total. Prendi, aprendi. Minha esposa fez no quarto. Aí eu apliquei mais uma vez num cara que eu peguei como sócio e ele conseguiu na segunda vez. Ou seja, eu já fiz isso várias vezes. E eu sei o que eu estou falando. Eu estou aqui. Tudo o que eu falo para vocês é porque eu já passei por isso. Sabe quantas placas dessas eu tenho? 24, 25. É muita bagagem, galera. Ah, mas Rodrigo, é possível fazer isso com um ticket pequeno? É claro que é possível. Quer ver? Hoje eu compartilhei no podcast o quanto que eu já faturei com o meu e-book. Se você esteve presente... Ontem eu falei também. Sabe quanto que eu faturei com o meu e-book? Sabe o e-book? E-book? Eu faturei isso aqui já na minha vida com o e-book, gente. Faltou um zero aqui. Acho que vai dar para entender um pouquinho melhor agora. E-book. Custa R$100. Vamos ver? Vamos vender um e-book? Ah, Rodrigo, vou vender um e-book por mês. Está de palhaçada comigo, né? Claro, vende um e-book por mês. Calma, calma. Tu aprendeu agora como é que tu quer vender isso aí. Calma. Vende um. Fatura R$100. Teoria da dobra. Vende dois. R$200. Vende quatro. R$400. Vende oito. R$800. Vende dezesseis. R$1.600. Vende trinta e dois. R$3.200. Sabe qual é o teu problema? Que tu quer chegar direto aqui. Sabe qual é o teu problema? Você é muito ganancioso. Você quer atropelar as coisas. Você é muito crítico. Talvez eu arrisco a dizer que você seja um pouco mimado. Tem que sofrer. É assim mesmo, galera. É pingadinho mesmo. Tem que aprender. Que bom que tu vendeu um. Glória a Deus. Agora, se tu não vendeu nenhum, ou tu é muito ruim, ou o produto é muito ruim, ou você não tá gerando conteúdo, ou a própria promessa, o produto em si, não tem valor nenhum. Agora, vendeu um. Não vendeu, melhora. Melhora. Pô, não vendi nenhum, cara. Meu Deus do céu, como é que eu vou melhorar isso? Deixa eu analisar o meu produto aqui. Ah, meu produto tá muito fraco, né? Meu concorrente lá dez vezes melhora. Ah, então vou melhorar meu produto. Vou melhorar ele. Vou apresentar ele melhor. Com um título diferente, com uma capa melhor. Seja ebook ou seja não sei o quê. Enfim, galera. Aí você vai subindo. Olha só, 64 ebooks, 6.400. 128 ebooks, opa, já faturamos 12.800. 256 ebooks, 225.000. 512 ebooks, 51.000. 1.024 ebooks, bateu teu primeiro 100.000 com o ebook.